Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o Chimpos do Castelo Sombrio, Caio tinha pedindo, mas uma pessoa também tinha, não vou me recordar o nome agora, mais ou menos pouco depois que saiu a atualização, tô trazendo só agora, mas é porque basicamente queria aproveitar o Macacoático, né? E aí eu trouxe no caso o Altas Finanças antes, porque já tinham pedido antes, né? Aí eu tô trazendo esse aqui agora, mas eu tô puto porque eu já tava gravando, caiu energia, perdi toda a gravação, mais 20 minutos, e nem foi isso que me deixou mais puto, o que me deixou mais puto foi o arquivo que eu tinha feito as mudanças, né? Porque eu tinha feito alguns testes antes de começar a gravar, eu não tinha salvado a parte final dele, então eu só tenho salvo aqui o que eu fiz até 81, que foi o Alquimista Permanente, depois eu não tenho, vou ter que lembrar, mas vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá, vamos começar com o Dardinho, ó, encostadinho aqui nesse ferro aqui, ó, central e na pista. Aí, ó, tanto daqui de cima quanto de baixo, ó, vocês vão colocar de modo que a borda do alcance dele esteja pra fora da pista, ó, mesma coisa aqui em cima, ó, a borda dele tá pra fora da pista, pra ele pegar toda essa área, os dois desse jeitão aqui, fechou? Precisa ser perfeita a posição deles, ele só tem que tá pegando toda a curvinha. E aí, não esquece, tira o alto início, vamos jogar o mapa inteiro se é um alto início, porque é o mais seguro. E vamos lá, vamos de atirador. Assim que der a grana, a gente coloca perto daquela, dessa engrenagem aqui, assim, ó. E aí, vai ser agora durante a rodada 8, ó, tá chegando ali 370, vou deixar parado agora, lerdo. E vamos colocar ele aqui no primeiro mesmo, não vamos mudar. Aí, eu querendo colocar o alto início, tá? Próximo macaquinho vai ser um dardo, que vai ser na posição desse daqui, só que em cima. Só que ele, você vai ter que colocar rápido agora durante a rodada 9, beleza? Então, ó, quando tiver ali nos 210, ó, vê aí como que eu vou fazer certinho antes, ó. Vou deixar no lerdo, e aí eu vou vir aqui, ó, e colocar ele rapidinho, pra ele estourar esses balões verdes daqui, porque se passar balão verde pra cá, esse cara aqui não aguenta defender sozinho, não. Tá bom? É isso. Por quê? Porque o balão verde, ele precisa dar dois hits. Enquanto os azuis pra baixo, ele só dá um hitzinho, e aí ele defende. Vamos fazer o próximo atirador. A gente vai fazer dois atiradores agora, depois desses, exterminar os quatro dardinhos. E a gente vai colocar pra cima desse aqui. Segundo atirador, né? Não o primeiro. Então, segundo atirador aqui. E agora vamos guardar dinheiro pro terceiro. Então, dinheiro pro terceiro. Vocês vão ver aqui, ó, tem umas florzinhas. Não é flor, né? É uma folha azulzinha aqui de uma planta. Vocês vão colocar ele em cima, e vão arrastar até ele chegar nessa muralhazinha, ó. Aí você volta. Coloca ele aqui, e muda pra forte. E pronto. Agora estamos esperando pro Geraldo, que a gente vai colocar ele na rodada 16, né? Quando acabar a 15, 15S, que vocês vão ver, dá um sustinho, mas vai. Então, terminou. Coloca o Geraldo encostadinho aqui, ó. E aí você vai abrir a loja dele, vai pegar um espinho e colocar no caminho de cima. Pode dar gol aqui agora. Durante a rodada, você pega mais um espinho e coloca no caminho de baixo, pra evitar qualquer azares aí que pode ocorrer. Tá bom? Próximo passo, Druidexons, que a gente vai colocar pra cima do último dardinho que a gente posicionou, ó. Vocês vão colocar ele aqui, encostar na pista. Colocou esse consagrado aqui, já pode pegar o Tempestade Espinho assim que der a grana, né? Então, Tempestade Espinho. Agora, como a gente tá sem o alto início, eu vou esperar terminar a rodada 20, tá? Vou fazer a 19 e a 20. Depois a gente vai usar mais um itemzinho do Geraldo, a famosa colinha. A 20 é rapidinha, isso que é bom. A colinha, ó, vocês vão pegar ela e vocês vão colocar aqui, ó, onde que tá essa engrenagem da boca aqui do limpador dele, ó. E vocês vão vir pra cá. Liberou, soltou aqui na frente dela. É isso. Próximo passo, voltar pro Druidinha e sair fazendo o caminho do meio dele, ó, até o Druid da Selva. É, a gente vai fazer isso daqui, se eu não me engano, é na 25. Tem que começar a rodada, eu lembro que começa a rodada e logo em sequência dá pra fazer, né? É na 25, vai ser na 25. Olha lá, os espinhos, ó. De cima era o principal caso disso. Então, Druidinha da Selva. Agora a gente faz o espinho duro assim que der. E depois a gente já melhora um dos atiradores. Então o espinho duro aqui. 1, 3, 0. Vamos pro nosso primeiro atirador que a gente colocou em jogo e vamos pegar a visão do túnel de tiro estilhaçante. E depois duas vezes o caminho de baixo. Então vai ser 0, 2, 0 e depois 0, 2, 2. Olha lá, pum, tiro estilhaçante. E depois desse 0, 2, 2, a gente vai ser ganancioso. A gente vai guardar a grana aí até terminar a 34. Pode sair guardando grana agora. Quando terminar a 34 a gente vai colocar um picles no Druid e começar uma vilinha de desconto. Então terminou a 34. Picles no Druid. E agora vamos pegar uma vila. Colocar ela mais ou menos aqui assim, ó. A borda dela tá na altura aqui do atirador. E você vai descendo até liberar, ó. Liberou. Tá pegando todos os atiradores. Como você sabe que você tá pegando todos os atiradores? A borda dele está acesa, ó. Se não tiver pegando um, a borda fica desligada, ó. Não fica esse branco em volta. A gente quer que pegue todos. E aí você já pega o negócio simio. Durante a rodada pega o comércio simio agora, ó. E aí você vai pro outro atirador que está em primeiro. E faz a mesma coisa que você fez com o primeiro atirador nosso. Você vai pegar o caminho do meio dele duas vezes. E depois o caminho de baixo duas vezes. E vocês viram, né? Porque aqui tem uns espinhozinhos. Esse daqui ia ser... O de cima ia ser preciso pro camuflado, né? Mas é o de baixo ali da segurançazinha, né? É muito bom. A gente vai usar mais espinhos durante essa partida. É um confortozinho. Então, ó. Dois atiradores 022. O outro que tá no forte. Munição recoberta. É bem importante pra 37, 38 agora. Porque querendo ou não, só o druida tá destruindo o chumbo. E é isso. Agora é guardar dinheiro pra fazer isso aqui, ó. Semi-automática. Dá pra fazer no finalzinho da 38. Semi-automática. Agora deixar a 39 inteira vir. Que a gente vai colocar uma armadilha de lâmina. Tá vendo que aqui bem no final da pista tem essa parte da muralha do castelo, por assim dizer, né? Do muro. Você vai colocar bem na quininha, ó. Você vai colocar aqui na quininha e vai descer pra baixo, ó. Então, tecnicamente tá na pista de baixo. Mas quando o Moab chegar aqui nessa parte já aciona. E aí fica uma areazinha marota aqui pra gente, ó. Então vou dar gol. Quando o Moab estiver chegando lá, eu vou deixar até no lerdo pra vocês verem como que defende bem, ó. Ó, pum. Que é a cerâmica que vai saindo dele. Os balões que vai saindo, né? Quando você estoura e sai os filhotinhos. Os filhotinhos sempre nascem no plano, é... Onde tava o balão pra trás. Então aquela posiçãozinha da armadilha fica, ó. Delicious, ó. E vai catch. Então, não. Não vou colocar o atinício ainda não. Próximo passo, rifle automático aqui. É, a gente vai fazer ele quando terminar a 42. Porque a gente precisa dele pra 43. Porque a 43 tem umas cerâmicasinhas... É... Chatinhas. Se a gente não tiver ele pra lidar. Então, rifle automático aqui. Já faz o consagrado. E aí a 43 fica de boa. A gente tá de boa até a 49 agora. Se você quiser colocar o atinício fazendo as coisas até lá, pode. Mas eu recomendo continuar assim, tá? Qual que é as coisas agora? Vocês vão pegar... Até por causa desse aqui, ó. Presta bastante atenção no posicionamento desse. Você vai colocar embaixo do atirador. Porém, você quer que fique no alcance da vila. E aí, você vai olhar se o alcance do alquimista... Está pegando pelo menos a parte de baixo aqui dos pezinhos desse atirador. E aí, ó. Dica, tipo, ó. Colocou debaixo desse atirador? Traz um pouquinho mais pra direita. Só pra confirmar que vai tá pegando ele. Pra um... Ele vai bufar. Ele vai ser um 3-0-0, né? Inclusive, eu já vou fazer aqui enquanto eu vou dando gol. Ele vai bufar às vezes esse 1-0-0 aqui? Vai. A gente quer isso? Não. Só que no futuro, quando esse cara for alquimista permanente, a gente quer. Então, deixar uma rodada ali ou outra mais difícil... Vai compensar pro futuro não tão próximo. Beleza? De conforme, 3-0-0 aqui. Vou... Já estamos guardando pro defensor de elite, tá? Porém, na rodada 49... A gente vai usar uma colinha. De novo, a mesma coisa que a gente fez na rodada 21. Nessa engrenagem. Aqui na piste de baixo. É isso. Então, quando terminar a 48, já vou pegar uma cola. Já ficar esperto aqui, ó. Pra pôr na direção aqui, ó. Acaba a 48. Acabou? Colinha embaixo. Essa 49, eu fiz o teste mais de uma vez. Sem colinha. Tem rodada aqui perto, tem rodada aqui não. E aí, com colinha, nunca perde. Então, a gente prefere gastar esse 100zinho. E já dar a ruxada no defensor de elite sem problema. Então, é por isso que ele entra em jogo agora. Engraçado que essa colinha vai de comes também, né? Mas, pelo menos, deixa totalmente seguro. É isso, ó. Easy. Já vou vir aqui no atirador que dá 0-2-4. Já vou ficar esperto. Assim que der o dinheiro do defensor de elite, eu vou fazer. Então, defensor de elite feito. Ah, uma coisa que vocês podem fazer. É, em vez de ruxar ele aqui, fazer o raio maior que a gente vai fazer agora, né? O raio maior e tambores da selva. Pera, agora que eu percebi, esse cara não tá 0-3-2, mano. Eu não fiz o bala ricochete antes de guardar pro defensor de elite. É por isso que essa 50 ali me deu mais medo. Rapaziada. Tá, mas a ordem, guys, era depois do alquimista, fazer esse cara aqui como bala ricochete. Tá? E aí, sim, colocava a colinha ali na 49. E aí, se você quisesse mais segurança, daria pra pegar o tambores da selva. Só que aí o problema é que você só ia terminar o defensor na 54. Porém, se você fazer o bala ricochete, é pra você pegar ele agora nessa rodada agora, na 52. E é mais seguro, tá? Então, se vocês tão vendo o vídeo inteiro pra depois executar, o bala ricochete vai ser mais seguro. Por isso que a 51 ali deu medinho, cara. Meu Deus, como que eu esqueci disso? Ah, eu tô com um bloco de notas aqui do meu lado, que eu até comentei pra vocês no começo do vídeo, né? Ele tá com as anotações até a rodada 81. Porque o resto eu não salvou, porque eu não tinha salvo, né? Com a queda de energia. E aí eu só não li aí, ó. É por isso que eu anoto as coisas que eu faço, cara. Porque se não eu esqueço, eu faço essas cagadinhas. Aí tudo bem, deixa eu até confirmar se tem alguma coisa até... Olha, eu tava esquecendo de mais uma, ó. Rodada 59, a gente quer esse atirador como 1, 2, 0. Vou pegar a visão no turno e tirar estelecente nele já. Antes da 59 mesmo, que não tem problema. Por conta dos chumbos camuflados. E aí depois disso já é guardar pro... Já encaminhar o alquimista pro tier 5. Porém aí vai precisar usar a lâmina na 68 e na 78. É tudo bem, deixa eu terminar de pegar esses tambores da selva aqui na vila então, ó. 2, 0, 2. Vamos vir pro alquimista, ó. Porque o resto tá feito. Já vou deixar esse alquimista 4, 2, 0. E tamo guardando pra esse aqui, ó. Mistura permanente. Porém, não esquece. Aqui eu já vou colocar o ato nisso, porque agora eu sei que é seguro. Porém, 67, tá? Ó, basicamente daqui 10 soldadas. Um pouco menos que 10 soldadas, né? Eu vou tirar o alto nisso, porque na 68 a gente quer usar uma lâmina do geral. Tá bom? Nossa, 59 aqui, filho. Deu susto agora, tá? Me deu susto. Provavelmente foi porque ele deu o buff pra, sei lá. Deve ter dado o buff pra esse cara, em vez de dar pra esses não misturasse. Mas tá bom. Top. É isso, é esperar. Ah, na 59, o que eu tinha cogitado, em vez de fazer esse cara 1, 2, 0, seria gastar uma poção de camuflado aqui no druida. Só que aí eu prefiro economizar esses 200 e fazer desse jeito, porque esse aqui vai ser um 4, 2, 0 futuramente mesmo. Mas aí, se você quiser segurança na 59, é a poção de camuflado no druida. Só que aí você vai atrasar um pouquinho, né? Vai ser 200 que você vai perder aí. Vai atrasar um pouquinho as outras coisas. 67, tirar o alto nisso aqui. Já ficar esperto pra usar uma lâmina do Geraldex, pedra de amolar, né? Eu falo lâmina, mas é pedra de amolar. É que pode confundir lâmina com esse, né? Vamos lá, pedra de amolar no defensor de elite. Pode voltar a dar gol. O próximo movimento que eu vou tirar esse alto nisso agora é na 77. Que é quando vai acabar a lâmina dele que se desiscara, né? 77, vou tirar aqui o alto nisso. Provavelmente vocês perceberam na 76 um dos principais motivos dessa lâmina, né? O bom da 76 é que a gente tem esse cara pra tirar o seu generador. Mas, vamos lá, 77. Deixa eu colocar a pedra de amolar nova no nosso defensor. E... Mais uma pedra de amolar aqui. E agora, guys? É só esperar essas próximas rodadas. Vou tirar o alto nisso na 80. Por mais que a 78 e a 79 é meio longa. É só essas três rodadinhas até a gente terminar a mistura permanente. Que a gente faz ele durante o 81. Tô rodado a 80. Já vou tirar aqui o alto início. Vamos esperar. Esses MD aqui demoram um pouquinho pra mal rei, mas mal rei. Prontinho. Vou ficar aqui esperto, ó. Durante 81, já dei gol. Durante 81, tô clicando nesse mistura permanente igual o louco. Tô clicante, tô clicante. E isso aqui é importante, porque se você tiver usado aquela poção de camuflado no druidinho aqui, vai demorar um pouquinho mais pra você fazer, né? Aí é menos seguro essa rodada. Mas terminou, rapaziada? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou ter que colocar o alto início. Eu vou tirar esse alto início na... Na 89, tá? Na 89 a gente tira esse alto início. Talvez na 88, por segurança também. Mas já vou deixar agora. Porém, antes de começar, ó. Já vou colocar um atirador aqui. Caminho do meio. Caminho de baixo. A gente vai fazer mais... São um, dois, três, mais quatro deles. A gente vai ter cinco no total, tá? Atiradoreszinhos do meio, caminho de baixo. Você vai até o bala-ricochete, depois de baixo. Eu lembro que era cinco. Agora eu tô na dúvida se era cinco contando o que a gente já tinha. Ou fazer cinco. Não, era fazer... Eu ia fazer um, dois, três, quatro. Era fazer cinco. Então a gente vai ter seis no total, tá? Deixa eu já posicionar um atirador aqui pra cima. E outro aqui na meiuca, ó. Todos no alcance da vila e do alquimista, tá, guys? Não esqueça disso. Isso é bem importante. Ita, last one. Vou colocar aqui. É isso mesmo. Então foi cinco. É, a gente fez cinco atiradores zero, três, dois, tá? E aí vai ter mais um atirador pra cá, ó. Também no alcance da vila e tudo mais. Eu vou deixar aqui, mas a gente só vai fazer no futuro não tomo próximo. Por quê? Porque o próximo ponto é esse cara que tá um, dois, zero. A gente vai fazer o caminho de cima dele até o tier quatro agora. Pra ele poder dar umas atordoadas aí nos Moabes pra gente, né? Famoso Esmaga Moab. Mesmo nome do Bombardeiro do Meio. E aqui a 87 é... A 88 e a 89 é meio ruim, que acaba a lâmina do defensor, tá? Mas... Mas a gente não quer renovar agora não. A gente vai renovar só na 90 e diante. Então, Esmaga Moab. Vamos tirar o alto início aqui agora já. Pra ter certeza que não vai dar. Problemos. E é isso. E aí a gente vai usar coisitas do Gerardo. Vamos, 89. Chegue mais, chegue mais. Eu já vou ir pegando aqui pra cima, guys. Um coalinha. Ó, na altura do Geraldo. Vou trazer pra cá, ó. Mas na parte de cima, tá vendo? Vou deixar o Conseguer Edson aqui. E aí eu já vou mudar o foco dele pra forte. Vamos lá, ó. Se vocês olharem, o Geraldo tá level 19. E no level 19 a gente já tem a poção dando bônus, dando contra camuflado. Então, vocês vão pegar uma dessa poção e colocar no defensor de elite. E a outra vocês vão colocar no cola. Não vai aproveitar o dano agora, mas a gente vai precisar disso. Além disso, a gente vai começar a partir de agora, ó. Colocar esses espinhos lá no fundo, ó. Vamos colocar um e um. Não precisa ser todas as rodadas. Mas vai colocando assim só por segurança. Pelo menos você ter uns 3, 4 ali vai ser interessante. A gente vai colocar alguns da 95. Por quê? Porque as rodadas DDTs não são tão boas pra gente. Fechou? Eu não lembro se eu coloquei a lâmina agora, a pedra de amolá agora. Ou eu fiz na próxima rodada. Tô quase certeza que eu fiz agora. Se a gente colocar agora, ela não vai funcionar na 100 só. É, eu vou colocar agora, guys. Vou colocar aqui no defensor. Já em outros dois atiradores. É isso. Não tem um porquê não pôr agora, não. Porque na 100 não vai precisar, que a gente vai usar a subzão. Então é isso. Vamos dar gol aqui na 90. Bonitinho. Vamos já vir no colinho, ó. Uma vez no meio. E sai fazendo o caminho de baixo até esse Colamoabe. Porém, passou uma rodada. Vou colocar mais um espinho em cima e embaixo. Vamos lá. Assim que der o Colamoabe. Quando terminar essa rodada, eu acho que vai ter a grana já. Ó. Mano, quando chega mais ou menos nessa região aqui da altura dos atiradores. É quando o nosso defensor de elite meio que tá na velocidade máxima de ataque dele. Então, por isso que parece... Tipo assim, parece que ele defende menos. Só que aqui começa, tipo, uma defesa surgindo nada. É por conta da velocidade de ataque que o defensor vai ganhando. Então, Colamoabe. E... Mais um espinho em cima. Mais um espinho embaixo. Mano, cortou o áudio. Ficou bugadão, né, o áudio pra mim. Tá. Vamos dar gol aqui. E agora, guys? A gente vai começar a melhorar esse Manolo aqui, ó. O atirador que tá 0, 0, 0, que a gente tinha colocado. Vou pegar duas vezes no meio dele. E agora eu vou começar a fazer o caminho debaixo dele. A gente vai querer fazer ele 0, 2, 4, tá? Ah, e nessa rodada termina o... O level up dele. Então deixa ele só 0, 2, 3 por enquanto mesmo, ó. Esse cara pegou o level 20. Restoca a loja. Restocando a loja, vocês vão pegar a poção de camuflado, ó. Vamos colocar um no que vai ser o 0, 2, 4. Outro em qualquer um desses atiradores 0, 3, 2. E aí pega as lâminas. Coloca um no que vai ser o 0, 2, 4. E um nesses atiradores do meio também. Tá bom? Prontinho, ó. Muito bonito, muito bonito. Inclusive, se vocês quiserem não usar a poção de camuflado nesse, usar nesse, também dá pra ser. Eu não testei, mas eu acho que dá pra ser também. Aqui, ó. Foi uma rodada que eu não usei os espinhos. E eu não vou usar não, tá? Eu vou ruxar o rifle automático agora. Ponto importante, a gente precisa guardar 2 mil pra 95. Pra quando acabar a 94. É isso, exércitozinho de atiradores. Onda a go aqui na 94 já também. Vou esperar a 94 pra acabar, pra gente usar o gênio. Que a gente vai precisar de um gênio na 95. Aí se sobrar grã pro rifle. É, vai sobrar pro rifle. Já vou fazer ele, então. Um riflezão aqui pra ajudar mais a gente. Então, acabou. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Geraldo. Vamos tacar um gênio. Ó, se der pra tacar aqui, melhor. Se não, se taca aqui na frente. Tá? Gêniozinho pra defender pra gente. Vamos aproveitar agora o resto da grana, ó. Vocês vão clicar em espinhos. Vocês vão gastar... Pelo menos 5 em cada lado. Vou gastar todos esses espinhos aqui, tá? Eu não contei se eu tinha posto 5 lá em cima, mano. Lá em cima é mais importante. Então esse último aqui eu vou colocar lá em cima de novo. E é isso. Pronto. Aqui a gente não precisa gastar mais espinhos no resto do jogo. Tá bom? Mas, pelo menos, já tá bem seguro. Vamos dar a go aqui. E vamos deixar essa 95 covarde terminar, né, mano? Inclusive, dá pra gente ir pegando um subzão. Colocando aqui nesse canto. Dois do de cima. E começar a fazer o caminho do meio dele aqui, ó. O míssel balisco já dá uma ajudada pra gente também, né? Que a gente tá indo pra ele... Pra fazer essa capacidade de iniciativa. Próxima vez que a gente vai usar item do Geraldo é na 98, tá? 98. Se você liberar a mola aqui, pedra de amolar pra colocar em um dos atiradores, eu vou pôr. Não liberou. Então vamos puxar 97. E depois a gente coloca o gêniozinho pra 98. Ah, ele já deu dinheiro pra capacidade? Vou fazer já. Porque aí é bom que a recarga dele vai dando aqui. Por mais que a gente só vai usar na rodada 100, já deixa feito. Senão você faz com a grana que der na rodada também, né? E pronto. 98. Agora, assim que der a grana, eu vou usar um gênio aqui no alcance da vila, tá? Papará, papará. Deu grana pra um gênio. Vou colocar ele aqui no alcance da vila. E é isso, rapaziada. Se vocês quiserem um pouco mais de segurança, se chegar balão aqui nessa parte aqui que eu falei pra vocês qual é a velocidade de ataque máximo do defensor, e vocês quiserem usar uma armadilha de lâminas, pode ser uma boa. Realmente precisa? Não. E é isso, ó. 99. Pra 99 a gente vai querer deixar a situação um pouco mais segura ainda, que eu vou fazer o seguinte. É interessante deixar pelo menos 2 mil guardado, só que eu vou vir aqui no nosso colinha e eu vou pegar a cola incansável e salpicar a cola. Dá pra fazer os dois, dá pra fazer os dois. Porque pra última rodada, pra rodada 100, a gente precisa ter dinheiro pra uma poção de rejuvenescimento, tá bom? Aqui, se vocês tiverem dinheiro pra fazer isso aqui, ótimo. Se não, não faz, aí a minha recomendação vai ser vocês gastarem o resto desses espinhos lá no final e também uma colinha pra cá, assim, ó. Nesses cantinhos aqui de baixo, tá bom? É isso. Vamos deixar passar agora. É que o gênio faz a boa pra gente nessa rodada também, né? Aí vocês viram, teve um DDT que deu um medinho, covarde. E, guys, rodada 100, a rodada mais fácil dessa partida toda. Vocês dão um gol. Aí o abençoado vem, ó. Vocês vão usar a level 10 do subzão. Rejuvenescer. Level 10 dele de novo. Aí, ó, se vocês têm dinheiro, rejuvenesce. Dá a terceira vez a missão usada. E é isso, ó. Muito fácil, muito fácil. Espero que vocês consigam. Tem bastante coisinha pra fazer, normalmente com o guiazinho do Geraldo é assim, né? Tem bastante passo, por isso que eu normalmente falo, ó. Joga sem auto-início. Principalmente a reta final. Mas é isso, guys. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários. Vou ficando por aqui. Um abraço, beijão. Valeu, falou. Foi isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto